8th grade, oitavo ano, Teacher Rebeca para Week 2, a semana 2 começando agora e a gente tem um vídeo de instruções, vamos começar? Quero lembrar que eu estou olhando o Google Sala de Aula, mas tudo que tem aqui está no WhatsApp do Agnello também. Eu gosto de acessar o Google Sala de Aula porque está tudo organizado, olha, tudo que a Teacher postou. Week 2 Exercise 2, Week 2 Material de Apoio, e daqui a pouco esse vídeo vai estar lá também. O material de apoio vai trazer o assunto que a gente vai ver e eu vou dar uma pequena explanação sobre o assunto, tá bom? A gente vai ver sobre Simple Present, mais uma vez, é muito importante que a gente consiga compreender como utilizar os verbos no Simple Present. Se tiver muita dúvida, volta para a aula anterior, tá bom? Mas a gente continua aqui lembrando o seguinte, que o Simple Present vai falar de coisas que são verdades de maneira geral, por exemplo, zebras are mammals, as zebras são mamíferos. Fatos, they live in Africa, elas moram na África, é um fato. Eles vão falar de hábitos e rotinas, então, they eat grass every day, elas comem grama todo dia. E também a gente usa o presente simples, o Simple Present, para falar de sentimentos e emoções, ó. As zebras sentem dor, assim como todos nós, tá bom? Então, a gente tem as formas de verbo e a gente tem palavrinhas novas aqui. Quando a gente vai falar de presente simples, a gente também fala de palavras, advérbios de frequência. Quando é sempre, eu digo always. Na maioria das vezes, eu falo usually. Quando é geralmente, eu falo em inglês, generally. Quando é com alguma frequência, often. Às vezes, eu uso a expressão sometimes. Selden é quando acontece com pouca frequência. E never é quando nunca acontece. Esse pôster tá salvo no nosso Google Sala de Aula e vai tá salvo no WhatsApp. Então, presta atenção se quiser rever, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de adverbios of frequency, adverbios de frequência. Mas agora, vamos para alguns exemplos que estão aqui nos flashcards, que eu coloquei também no Google Sala de Aula. Então, a gente tem o verbo, a conjugação dele nos sujeitos e um pouquinho da explicação aqui, abaixo. Então, vamos dar uma olhada? A gente tem primeiro o verbo dance e ele conjuga o verbo com os sujeitos. O que a gente lembra sobre o simple present? Que quando for he, she, it, a gente vai ter uma conjugação diferente. Olha aqui, ó. He, she, it tem o base verb, a forma do verbo base, do jeito que ela tá. Mas, essas três possibilidades, pode ser S, ES ou IES, depende. A gente tem que lembrar das regras da aula passada. Eu vou lembrar rapidinho aqui pra vocês, mas depois não vai ser necessário, tá bom? S, eu acrescento no final do verbo sem nenhuma mudança na maioria das vezes, como acontece em dance. Dance termina em E? Eu coloco o S no final e fica he dances, she dances, it dances. Agora, quando o verbo terminar em SH, CH, X, O, Z e S, eu vou colocar ES no final. Por isso que tem essa possibilidade. E quando é que eu vou colocar IES no final do verbo? É quando ele termina em Y depois de uma consoante. Então, se foi Y depois de uma consoante, tiro Y e coloca IES. Lembrando, essa regra tá sendo explicada na aula passada. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo. Vê o material da semana passada, da week one. Qual é o próximo verbo? Jump. Ele precisa mudar alguma coisa ou ele fica no he, she, it? Somente com S? Somente com S. Então, I jump não precisa de conjugação. Mas, quando eu falo ele, ela, isso, he, she, it, eu vou precisar da conjugação. E no caso, a conjugação de jump, é só colocar o S. He jumps, she jumps, it jumps. Próximo verbo, paint. Não tem mudança também. Eu coloco o S quando eu uso he, she, it. He paints, she paints, it paints. No caso de todos os outros sujeitos, eu, você, nós e eles, a gente só coloca o verbo forma base. Paint. You paint, I paint. Play, termina em Y teacher, mas antes do Y é uma vogal, então é regra geral. A gente só coloca I, S no Y que tem acompanhado de consoante. Então, olha como fica. He plays, she plays, it plays. E todos os outros ficam play. Teach, termina com CH, é a regra do ES. Olha o que acontece com o verbo teach. Na forma base é teach, you teach, we teach. E na forma he, she, it, eu tenho que usar o ES. He teaches, ele ensina. She teaches, ela ensina. Relax, termina em X. Faz parte da regra 2. ES no final. Tá vendo como fica normal nos outros sujeitos? Eu, você, nós e eles. E quando é he, she, it, eu falo relaxes. He relaxes, she relaxes, it relaxes. De relaxar. Kiss, termina em SS. Regra 2. Acrescenta ES no final. I kiss, you kiss. Mas quando eu falo ela, beija. É, she kisses. Tem o ES no final do verbo. Verbo go faz parte da regra 2. Coloca o ES no final. I go, we go. Nós vamos. Agora, quando eu falo ele vai, eu tenho que falar he goes. Com ES no final. Olha o verbo cry, que significa chorar. Ele termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Tira o Y e coloca IES. Eu choro, I cry. Ela chora, she cries. Ok? O fly também é parecido com cry. Ele vai ter final em Y e antes do Y tem uma consoante. I fly, eu voo. Ela voa, she flies. O pássaro voa. The bird flies. O pássaro representa o eat. Ele é um animal. Ok? E o eat é usado para animais e coisas. Então, a gente tem muitos exemplos aqui. Você pode olhar. Quem tiver mais disponibilidade pode copiar. Mas o que é obrigatório é copiar o exercício. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no exercício, então? Voltando para o nosso Google Sala de Aula. A gente tem, então, essa postagem que é week 2. Exercise 2. Você vai em instruções e clica no link. Esse link também está no WhatsApp, tá? Clicou no link, a gente vai para o nosso Google Forms. É a partir dele que a Tisha vai saber se você está acompanhando, está fazendo a tarefa e a tua pontuação. Quero lembrar que você pode tentar mais de uma vez para fazer essa atividade, tá bom? Vamos entrar. Ele estava no 7º ano porque é o vídeo anterior, mas ele vai para o 8º. Calma, tá? Você vai já ver que vai aparecer o Google do 8º. O 8º ano, week 2. Como sempre, você precisa de um e-mail, tá bom? A Tisha coloca um exemplo aqui. E aí, dessa vez, a Tisha pede o nome. Coloca o nome completo com o nome e sobrenome. E aí, você começa a fazer o exercício, que é um quiz. Um vídeo que ajuda vocês também a compreenderem um pouquinho melhor esses verbos, tá? Dessa vez, a gente vai estar falando de daily routines. É muito importante que você assista o vídeo que está aqui para falar de rotinas do dia. Porque toda atividade é baseada nesse vocabulário de rotina. Acordar, wake up, go to bed, ir para a cama, do homework, fazer o dever de casa. Então, tudo que a gente vai precisar para fazer essa atividade está no vocabulário do vídeo. Então, assiste. Ele é um vídeo de três minutinhos, não custa nada e vocês vão aprender. Para quem está assistindo o vídeo, pode repetir. É muito importante que vocês pratiquem a oralidade em inglês. Então, repita com o vídeo os verbos que vão aparecer. Então, wake up, fala também. Wake up, repete junto. E aí, ao final, você precisa copiar as respostas no seu caderno, tá bom? Quem for bom de desenho, pode também fazer o desenho da atividade e colocar no caderno. O caderno vai ser corrigido na volta às aulas. Então, atenção. Voltando à aula presencial, a teacher checa o caderno com todas as atividades. Week 2. Qualquer dúvida, what's up? Beijos. Chicos.